Antonieta de Barros Nascida no dia 17 de julho de 1901, filha da lavadeira Catarina de Barros e o seu pai, Rodolfo José de Barros, foi uma jornalista, professora e política brasileira. Sendo uma das primeiras mulheres eleitas no Brasil, foi a primeira mulher negra brasileira a assumir o mandato popular. Tem sido pioneira e inspiração para o movimento negro, sobre a luta e pela emancipação feminina. A mãe de Antonieta, Catarina, transformou a sua casa em uma pensão para estudantes. E a convivência com esses estudantes ajudou a incentivar Antonieta a se alfabetizar. Há 17 anos, começou os estudos na escola normal de Santa Catarina. E em 1919, ela já escrevia na revista da escola. Ela concluiu o curso normal e formava professoras em 1921 e pretendia seguir o ensino superior, mas em sua época o curso de direito era proibido a mulheres. Além de professora, atuou como jornalista e escritora. Destacada pela coragem de expressar suas ideias, dentro de um contexto histórico que não permitia a mulher expressar livre expressão. Antonieta concorreu para uma das vagas de deputado estadual à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, filiada do Partido Liberal Catarinense, PLC. Antonieta de Barros é uma autora de Lei Estadual, número de 145, de 12 de outubro de 1948, que instituiu o dia do professor e o feriado escolar no estado de Santa Catarina. Antonieta permaneceu até 2012 como a única pessoa negra a assumir o mandato do parlamento catarinense. De fato, ainda hoje, Antonieta é uma das exceções inaceitáveis de um país democrático. Desde 1948, apenas outras 15 mulheres ocupavam igual a cadeira de Assembleias de Santa Catarina. E mais nenhuma delas era negra. Antonieta de Barros acreditava que a educação é a forma de emancipar pessoas e transformar a sociedade. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, em Sacramento, interior de Minas Gerais. Morava com sua mãe, uma lavadeira analfabeta, e mais sete irmãos. Frequentou a escola Allan Kardec, onde cursou o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. Apesar do pouco tempo na escola, Carolina tomou gosto pela escrita e leitura. Se alfabetizando praticamente sozinha. Em 1930, vai a São Paulo em busca de melhorias de vida, e acaba trabalhando como doméstica na casa de um médico. Este tinha uma biblioteca, onde Carolina passava suas folgas, apreciando as obras literárias. Em 1948, passa a morar na favela do Canindé. E nos anos seguintes, torna-se mãe solteira de três filhos. Durante a noite, Carolina cata papéis e guarda aqueles que estão bons. Neles, ela começa a escrever um diário sobre sua vida e seu cotidiano. As desventuras trágicas que é submetida, como a fome e a miséria. E as injustiças sofridas pela cor de sua pele. Em 1958, o jornal Folha manda ao Dálio Dantas para fazer uma reportagem sobre a crescente favela do Canindé. E ele acaba visitando a casa de Carolina. Ao conhecer seus escritos, ele se encanta. E volta para o jornal com a intenção de custear o lançamento desse diário. Que se torna o primeiro livro de Carolina Maria, chamado Quarto de Despejo. Com o subtítulo O Diário de uma Favelada. Seu best-seller vendeu, em uma semana, 10 mil exemplares. E foi traduzido para 46 idiomas. Estando hoje em 16 países. Tornando Carolina a mulher negra brasileira que mais vendeu exemplares do mundo. No entanto, Carolina vendia livros que só a burguesia comprava. E a apreciavam como um personagem dramático em comum. Sua história não era vista como realidade. E nem digna de mudança. Os grandes autores da época não a reconheciam. Ela ainda lançou três obras depois. Nenhuma delas tornou o mesmo reconhecimento que seu primeiro livro. Ela faleceu em 1977. Levando para o seu túmulo uma das maiores escritoras brasileiras do mundo. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um futebolista brasileiro que está aposentado desde o ano de 1977. Filho de Celeste Arantes e João Ramos do Nascimento, Pelé nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Edson Arantes iniciou sua carreira com 10 anos no time Infanto Juvenil Barul Atlético Clube, em São Paulo. Pelé, onde jogou até o ano de 1956 e que depois passou a jogar pelo Santos Futebol Clube, onde marcou desde sua estreia no profissional, 1.124 gols entre jogos oficiais e amistosos. Pelé foi e continua sendo a pessoa mais jovem a marcar um gol em Copas do Mundo e a pessoa mais nova a ganhar uma Copa do Mundo. Pelé tem, como maior marco em sua vida, ser a única pessoa no mundo a ganhar três edições da Copa do Mundo, sendo ela as Copas de 1958, ocorrida na Suécia, a Copa de 1962, que ocorreu no Chile, e a Copa de 1970, realizada no México. No ano de 2000, Pelé recebeu o prêmio de melhor jogador do século e, até hoje, Pelé é considerado por muitos o melhor jogador da história. Isabela Cristina Corrêa de Lima, mais conhecida como Isa, é uma cantora brasileira, nascida em 3 de setembro de 1991. Nascida e criada na Orla Norte do Rio de Janeiro, Isa começou a cantar no coral da igreja logo na infância e, aos 14 anos, começou a fazer pequenos shows em retiros e outros paróquias da região. É formada em cursos de publicidade e propaganda. Em 2016, foi descoberta pela Wanner Music, através de alguns covers que a cantora fazia para o YouTube. Em novembro do mesmo ano, ela lançou seu primeiro álbum, Quem Sabe Sou Eu. Logo depois, em 2017, a arte se estourou com a música Te Pegar. E o clipe tem participação do ator José Loreto. A atora também é responsável por vários hits. Dona de Mim, Ginga, Esse Brilho É Meu, Pesadão e entre outros. Ela ficou conhecida nacionalmente pela música Pesadão, que foi um sucesso. Isa também está sendo uma grande referência para várias meninas que têm um sonho de se tornar artista, cantora. E, assim como ela, vem da periferia e são negras. Marielle Francisco da Silva Marielle Francisco da Silva, mais conhecida como Marielle Franco, nasceu em 27 de julho de 1979, no Rio de Janeiro. Marielle foi vendedora ambulante, dançarina, empregada doméstica e educadora infantil até conseguir dinheiro para pagar os próprios estudos. Formou-se em Sociologia pela PUC-Rio e fez mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense UFF. Ela foi vereadora, eleita em 2017 pelo Partido Socialismo e Liberdade Pesol. Em sua carreira pública, Marielle foi reconhecida internacionalmente por ONGs como a Anistia Internacional, pelas formulações de projetos de leis e pautas em defesa dos direitos da população LGBTQIA+, e das mulheres pretas e faveladas. Foi presidente da Comissão da Mulher da Câmara e a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro, com 46.502 votos. Iniciou sua militância em direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário. E, ao se tornar mãe de uma menina aos 19 anos, Marielle também começou a se constituir como lutadora pelos direitos das mulheres e debater essa temática na periferia. Em sua atuação como vereadora, apresentou 16 projetos de lei especialmente pensados em políticas públicas para negros, mulheres e LGBTQIA+. Negra, mulher, feminista, pobre. Criada na favela e gay, Marielle representou uma série de minorias ao longo de sua vida política. No dia 14 de março de 2018, Marielle Franco e o motorista Anderson Pedro Gomes foram assassinados com 13 tiros. O caso Marielle, como ficou conhecido, foi notícia do mundo todo e gerou diversas manifestações que, mais de dois anos depois, continuam pedindo justiça e buscando manter seu legado vivo. Se estivesse vivo em 2020, seria uma das sete mulheres e a única mulher negra entre os 51 vereadores no Rio de Janeiro. Sônia Guimarães Sônia Guimarães, mulher negra e cientista pioneira da área de física. A primeira brasileira negra a ser doutora em física e a primeira mulher a lecionar no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Sônia nasceu em 1957, no interior de São Paulo, em um município chamado Brotas. Filha de pai tapeceiro e mãe dona de buffet, estudou em escola estadual no ensino fundamental, onde se destacava por ser uma das melhores da turma. Já no ensino médio, ela entrou em segundo lugar no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, no curso técnico de edificações. Por meio desse curso, Guimarães conseguiu um estágio e pagou um cursinho para vestibular. Foi nesse lugar que a mesma se encantou pela área da física e resolveu colocá-la como uma opção no vestibular. Aprovada em física na Universidade Federal de São Carlos, no ano de 1979, Sônia se apaixonou ainda mais pela física após estudar a matéria de semicondutores, no seu segundo ano. Após sua graduação, em 1983, entrou no mestrado de física aplicada pelo Instituto de Física e Química de São Carlos, na USP. Ao concluir sua tese de mestrado, ingressou no seu doutorado na Universidade de Manchester, na Inglaterra, pesquisando sobre materiais eletrônicos, o que a levou a ser a primeira brasileira negra a ser doutora em Física. Depois de terminar seu doutorado, voltou para o Brasil e, no ano de 1993, passou no concurso do ITA, se tornando a primeira mulher a dar aula na instituição, sendo também a primeira negra no cargo de professora, em um local majoritariamente composto por homens brancos e racistas. Sônia Guimarães também participou de pesquisas sobre o desenvolvimento de sensores de calor. Ela é mantenedora da Universidade Zumbi dos Palmares e trabalha em projetos que envolvem educação para estudantes de áreas carentes. Em entrevista a Marco Zero Conteúdo, Guimarães fala sobre sua luta enfrentando o racismo e diz qual é o seu sonho para as mulheres negras na ciência. Luto para que essas mulheres ocupem cargo de educação e ensino. Traga mais meninas negras para serem cientistas, astronautas, presidentes, vereadores e prefeitas, porque, além de tudo, sua escola vai dar oportunidade de chegar nesses lugares. Precisa ser pela educação.